Bom, tem novidade nesta semana pra você na Computer Blue, que além de trabalhar com a linha de informática, tem a linha também automotiva e a linha de áudio. Promoção em eletroeletrônicos marca JVC, Pioneer, Aiva e tem fax também nessa promoção, né? Tem fax, panasonic, filmadoras, vídeos, televisores. E pra você conhecer, tem vários modelos aqui com preço financiado em até quantas vezes? 19 vezes com IOF antiga. Então é pra comprar mesmo, é pra aproveitar nessa semana. Vamos dar uma olhada nesse equipamento da Aiva, o Micro System, modelo NSX 900, 1.800 watts de potência, preço de promoção, Cris? 19 vezes 71 reais. 19 parcelas de 71, carrossel pra 3 CDs, duplo deck, um com auto-reverse, tem equalizador, bom, o equipamento é muito bom, qualidade excelente da Aiva. Esse outro aqui, modelo NSX 770, também carrossel pra 3 CDs, duplo deck, a MFM equalizador, saindo por quanto? Esse é 1.000 watts, 19 vezes 57 reais. 19 parcelas de 57, vamos subir aqui pro toca-fitas, esse da Pioneer. Vocês tem a partir de quanto, Cris? A partir de 210 reais. A partir de 210 reais com a entrada pra disqueteira, tá certo? Exato, exato. Muito bom. Agora vamos dar uma olhada nos alto-falantes, que eles também têm, pra você completar, deixar o som do seu carro balinha. Alto-falante a partir de quanto deles? 115 reais. A partir de 115 da Pioneer, né? Exato. E aqui, ó, o fax da Panasonic, modelo KXF 780, saindo por quanto na promoção? 540 reais. Esse aqui tem corte de papel automático, né? Tem todas as funções, viu? E aqui, a disqueteira da Pioneer também, preço de promoção pra 6 CDs, saindo por? 435 reais. 435, gostei do preço. Olha, tem variedade de equipamentos na linha de eletroeletrônicos. Duas vezes sem juros. Tem plano sem entrada também. É só chegar, conversar, eles também entregam na sua casa, se você preferir, tá? É bom ligar pra cá, certo, Cris? É bom ligar e a gente vai entregar pra você, se você não tiver tempo. E isso aí, promoção até sexta-feira, segunda sexta das 9 às 18, sábado até as 15 horas, Rua Pucarana, 1220 no Tatuapé, telefone? 2180284. Sem esquecer que também tem a linha de informática, tá certo? Exato, logo. Parcelas com o Filter Blue.